O que é o Futebol? E agora 14x8 abrindo 6 pontos o Santos com cara de tiebreaker, o Grêmio venceu o primeiro E o Santos já abrindo 6 pontos nesse segundo Bola para cima do Sinho, pezão, Sinho soltou a pancada da defesa do Breitner, Bruno Barros Foi de segunda e deu certo, hein? Ele falou, você ia caber, tem que usar a cabeça E é isso mesmo, né? Uma bola assim que ele poderia levantar para o Breitner Mas ele observou que tem um espaço na diagonal curta, de segunda estava com o corpo virado para lá Já atacou de segunda, usou a cabeça agora o Bruno Barros para fazer o 14º ponto 14x8 Vem a pancada, tem um defesa no Breitner A bola passou, pezão Bola, boa a bola dentro Conseguindo o ponto Décimo 9º ponto do Grêmio, 9x15 9x15, troca de lado Lembrando que o Grêmio...